Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rodrigo e se você chegou até esse vídeo e você está querendo informações sobre o robô Aeropix, se ele é um robô bom, se a assertividade dele é alta mesmo, igual as outras dizem, e fiquem até o final desse vídeo que eu vou dar um alerta muito importante, beleza? Então, o robô Aeropix é um robô voltado para a casa de apostas, tanto na modalidade do Aviator. O Aviator o que é? É uma modalidade que tem dentro de várias casas de apostas, que o aviãozinho vai subindo e o valor que você investiu é duplicado, triplicado, vai depender do porcentagem que esse avião vai subir, na porcentagem que bater, duplica o valor do seu capital, do seu investimento. Então, é um aviãozinho aí, é um robôzinho, com uma assertividade absurda, a assertividade dele varia entre 95% a 98% de assertividade, então assertividade absurda. Ele manda sinal 24 horas por dia. Às vezes eu vejo algumas pessoas preocupadas porque acham que o melhor horário para operar é o horário da manhã, o horário da tarde. Não, não funciona assim. O melhor horário para operar é o horário que você pode operar e o horário que o robô está te dando aquele sinal, porque se ele está te dando o sinal, é porque a assertividade naquele horário está boa. Se não tiver, ele não vai mandar. Porque, assim, esse mercado funciona de que forma? Tem horários que o mercado está top para operar e tem horários que o mercado está ruim. Na hora que o mercado está ruim, o robô não envia sinal. Então, mas ele envia o tempo todo. Às vezes naquele, tipo, intervalo de 15 minutos o mercado ficou ruim. Ele para de enviar durante 15 minutos, daqui a pouco volta e vai mandando sinal o tempo todo. Então, se você não tem tempo para operar durante o dia, tem só o período da noite ou da madrugada, fique tranquilo que ele manda sinal para você o tempo todo. E quando você compra o robô Aeropix pelo site oficial, que é o site que eu estou deixando aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, o link dele, você recebe via e-mail, você entra ali e vai ser direcionado para uma página ali que vai ser uma página do aluno, uma área do aluno, vamos dizer assim. Dentro dessa área do aluno, tem um mini curso ensinando você a fazer saque, fazer depósitos, como você pegar os sinais, como você filtrar. E além de tudo, ele ensina algumas estratégias manuais. Cara, estratégia manual com a assertividade do robô, você juntando isso, vou falar para você, chega a assertividade, chega até 99%. Não posso falar 100%, porque se você operar o dia inteiro, uma hora o loss vem. Se não vier, a gente estava, todo mundo estava milionário, então uma hora vem. Então tome muito cuidado. Siga um gerenciamento, um gerenciamento com stop win, stop loss. Cara, siga um gerenciamento com a assertividade do robô Aeropix e com o auxílio das estratégias manuais que é ensinado dentro do curso. Cara, é impossível você não ganhar dinheiro. Você só não vai ganhar dinheiro se você quiser operar o dia inteiro, quiser pegar todos os sinais que ele manda para você. Se você quiser pegar todos os sinais, uma hora o loss vem e na hora que o loss vem ele arrebenta com você. Então tome cuidado com isso, beleza? A assertividade dele é absurda. Só se atenta na hora da compra do robô Aeropix, porque ele só é vendido pelo site oficial. O site oficial é esse, vou estar deixando o link dele aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, beleza? Se você for comprar, compra apenas por esse link, que vai chegar acesso ao seu e-mail, tudo certinho, de forma correta, com suporte, tudo tranquilinho, beleza? É isso aí, espero ter ajudado, até mais.